Como é que vai ficar, amiga? De que tem, de que tá? Se dervegar, amiga, Eu vou me indignar e chegar. De que terá, de que terá, de que ter, de que terá. Não vou duvidar, amiga, Se dervegar. Como é que vai ficar, amiga? De que tem, de que ter, de que terá. Se dervegar, eu vou me indignar e chegar. De que terá, de que terá, de que terá. Dez um cara gozador, adora brincadeira. Gostou de jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado esse boca de abril. Não vai virar, de que ter, de que ter, de que ter. Sou do Rio de Janeiro. Se dervegar, não vou duvidar, amiga. Se dervegar, como é que vai ficar, amiga? Diz que me ativar, de que ter. Se dervegar, amiga, Eu vou me indignar e chegar. De que terá, de que ter, de que ter. Jesus Cristo, Deus me paga, o dinheiro ainda me explica. Como é que vai ficar, no mundo, essa porra de tira. O torreiro, mundo afora, da rua, tá chica. De que ter, de que ter, de que ter, de que ter. Se dervegar, não vou duvidar, amiga. 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 Eu vou me indignar e chegar. Deus tá lá, não vou dar. Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita perdiça. Mas Deus me deu pena, com vida e muita malícia. Correndo de bola e fugir da polícia, que um dia ainda sou notíaco. Se dervegar, não vou duvidar, amiga. E se dervegar, não vou duvidar, amiga. Se dervegar, não vou duvidar, amiga. As que doeram se dervegar, não vou duvidar. E se dervegar, não vou duvidar, amiga. Eu vou me indignar e chegar. Deus tá lá, Deus tá lá. Deus me fez um cara fraco, 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 fraco. De que ter, de que ter, de que ter. Perde ou simplesmente, quase, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia, bota a mãe no meio. E bota a mãe no meio. E bota a mãe no meio. Do pernando a três, do quadro. Ele nem me diz que eu tenho. Porque eu já tô de saco, 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 saco cheio. Eu já tô de saco, 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 sac